O Milagre Já foi determinado, hoje Deus vai fazer Quem veio em busca de um milagre pode receber É hoje que Deus muda essa situação Vai aniquilar de vez toda maldição Está restaurando o lar que foi destruído Está trazendo de volta tudo que foi perdido Avisa pra doença que Jesus chegou Ela vai ter que ir embora em nome do Senhor Ei, você que está aí foi desenganado Creio a última palavra vem do teu Senhor Deus vai entrar em cena, mudar esse cenário Resultado é milagre do operador Levante suas mãos para glorificar Tem um clima de unção aqui neste lugar Não se assuste se o céu hoje descer aqui Veja o sobrenatural, hoje Deus vai agir O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Creia no Deus de milagre que Ele faz acontecer O milagre vai acontecer Creia no Deus de milagre que Ele faz acontecer Em você que está aí foi desenganado Creia a última palavra vem do teu Senhor Deus vai entrar em cena, mudar esse cenário Resultado é milagre do operador Levante suas mãos, comece a adorar Tem um clima de unção aqui neste lugar Não se assuste se o céu hoje descer aqui Sinto o sobrenatural, hoje Deus vai agir O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Creia no Deus de milagre que Ele faz acontecer O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Creia no Deus de milagre que Ele faz acontecer O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Jesus passou em Jericó, ali fez um milagre O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Crenha no Deus e milagre que Ele faz acontecer O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Crenha no Deus e milagre que Ele faz acontecer Milagre, milagre, milagre Milagre, milagre